O pós-me da vida, o meu Deus te abençoe, o meu Deus te abençoe, o meu Deus te abençoe, o meu Deus te abençoe. Ao posto estava eu, quando um homem judeu, tua sede que havia em mim. O Senhor me conheceu, me ofereceu, me falava que chora, você pode aderir as suas mãos no seu lugar de ser, sabe que eu perguntei, não quero mais dar, me encontrei, não precisarei, não precisarei a te encontrar, já que minha presença lhe há, uma vez eu já tive, mas tu és, porque a minha almejeou, O Senhor me conheceu, a ponte da vida, a ponte da vida, o Senhor me conheceu, és o nome de Deus, o nome de Deus, o Senhor me conheceu, A ponte da vida, o Senhor me conheceu, a ponte da vida, o Senhor me conheceu, sinal, 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 sinal e sinal, 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 s em Tuas águas eu quero rever a Tua flor e me vou te dar a vida Tu és Tu és a fonte Senhor Tu és o rio Senhor Dá-me de beber pois tenho sede não quero mais buscar em outras fontes não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar uma vez que eu já ouvi Tu és porque a liberte porque a liberte é glória alguém pode ergar as mãos alguém pode ergar as mãos de cansar isso ele se atoa aqui esta noite que eu vou te ver porque eu vou te dar o meu peca a mão peca a mão peca a mão é tudo de Deus de Deus luta o meu salvador o meu o meu o meu o meu apontar o Senhor o meu o meu apontar o Senhor 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 Obrigado.